Bem-vindos a mais um CD, Leste-Oeste, Norte-Sul, Soldado, DJ Wagner, CD, Especial Final de Ano, 2012. Elaborado e manipulado na BR-153, Estúdio PugMix. Restaurante Fazendinha, KM-514, Oitava Região, Estado do Tocatins. O 5-3 é o movimento. A BR, que nunca dorme, e os rolamentos é que fala mais alto. Aqui, freio, acessórios. Olha, mais um CDzão aí, CDzão aí, então. Especial Final de Ano, 2012. Mais um projetinho para os tubarões, Cogê. Segura, meu Brasil. BR tem muitas, mas a original é só as 153, seu mané. Frio, acessório e média é luxo, né, amigão? DJ Wagner. Mais um CDzão para a galera dos horários, da DJ. Quais não sai, mas sai. Especial Final de Ano, 2012. Então fica assim, seja bem-vindo à abertura de mais um CD. E aí, 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 zombie. E aí, 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 e aí Se inscreva no canal. 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 E aí Juntamente aí... Se inscreva no canal. E o Sandro... Juntamente... Se inscreva no canal. Pensando... Mais um... 8KM... E... 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 Rapaziada, hein E o Pequeno Falou do Pequeno A Paola aí, rapaziada, hein Um abraço a minha parte Toda a galera de Lagoa Formosa e Pato de Minas, né, miga? Olha o CDZO Especial final de ano 2012 É mais uma madrugada Nós aqui, hein Estúdio Pugmi É de impacto A o poder Um abraço mineirinho aí Do homem que deu umas cambiadas Na F4000 frontal aí Dedicado ao DJ, hein Falou mineirinho, galera da caçamba Moro lá em Tumbiara agora, vai ver Um abraço meu gordo aí, o tirinho Nosso amigo Jô Cabala Também tá meio sumido Quanto isso, a galera vai curtindo o CDZO Yeah, right, fixa that Or the Kodak Let it, yeah Or the time square Take a fix of me, me, bone Olha, é mais um CDZO Final de ano 2012, hein E a galera da Madermilta por aí Nosso amigo Mamão O Xandão, hein Rapaziada, hein Falou Rabugento Tá sumido, migão Um abraço meu Zé Mirta aí O capa 10 da galera, hein Zé Milton Um abraço do pé de vento aí, rapaziada, migão Nosso amigo clone E a galera que representa aí a capital do chulé Negócio de franca G95 Mr. Junior Project E o Edivel, tô por aí É mais um CDZO Pra galera acelerar e colocar pressão Negócio de especial Final de ano 2012 Segura cenourinho Segura criticado Galera de Anápolis, hein Cidade da Geleia, cor-de-rosa Pronto, falei Abraça o Cascão aí Nosso amigo Tigão também O de menor, o de maior Nosso amigo Jotová O homem da mula, hein Abraça o Tirinho, tá sumido, hein Esperando reformar o FH1000 É um CD Especial final de ano 2012 E o Juca Bala Segura Juca Bala Nosso amigo Fernando Aranha também tá sumido, hein É o DJ Wagner por aqui Desejando um feliz 2012 A toda a galera que percorre o tafetão 153 Um próspero ano novo, hein Repleto de realizações, amiga Se der Serginho Vamos conseguir Acabar de pagar o carguinho É nós acelerando em busca de mais uma conquista Em busca de mais um descarrego pra ficar Só um esgrover E o nosso amigo Bolachinha Dos artistas do balai por aqui Geraldo Careca E o Truta O Truta ali de Pilar do Sul Exagerado O Dorme Sujo de Alvorada Sando Palos não O ano da F4000 frontal, hein Um abraço do Coresco, Tom O Buda, né Negócio de Buda Toda a galera que é presente aí Na alta escola Neopim São Sebastião do Paraíso, hein Falou Donilo, falou Donulo Nosso amigo Michelin também Era da Hernandes Agora tá na alta escola Neopim Fala aí, Hernandes Um abraço do rapazes da Hernandes, hein Nosso amigo Tim Balado, Tim Fatinha O Carosla também Nosso amigo doido Ouro Branco saiu de novo Vai, como eu sofro Um abraço da galera que puxa aí Rapadura fatiada no Espírito Santo, hein Nosso amigo Capixaba então, rapaziada aí O piloto de fuga, rapaziada ali O Girino É nada Agora saiu o biscopato aí de Uberlândia Aí é fã do NG E o nosso amigo Dan tá sumido em O Homem da Galáxia Mais um CDzão pra galera curtir Especial final de ano 2012 Restaurante Fazendinha agora com escapamentos, hein Foi falar no CD, os baianos chegam por aqui, amigão Quanto isso, mais uma pra galera curtir, hein Se der certinho aqui pro final do ano, mais um CD, hein Negócio de a fé pra mona É o Super CDzão Especial final de ano 2012, hein E o Serginho, o Homem do FH Mil Prata Segura, Serginho O Homem do Zó de Xenon O Brasil Nosso amigo solteirão da Transap E o Chupeta O Homem que nunca andou no NH Prata, hein Segura do Chupeta É nóis por aqui, DJ Wagner Oitava região, Estado do Tocantins Com o CDzão especial final de ano 2012 Solamente os cargueiros de Sline pelo Brasil Um abraço ao Pingo aí, galera de Maravá, hein Nosso amigo Balota Galera que apresenta aí, Transportes Mapel Segura, Balota Um abraço à galera que puxa lá na P.A. 150, hein Ali o DJ tem fã com força, amigão Galera de Chupeta ali Nosso amigo divino Divino Ripa, né O Porquim da Índia ali E o Mário Falou, Mário Ah não, amiga, não é Porquim da Índia não É pirata Você não falou isso não Um abraço à Escovinha aí Mais um Cerezão pra galera acelerar Fazer mais horário E chegar na hora certa Que não tem preguiça, hein Um abraço ao boneco da Michelin E de redenção Quanto isso a galera vai postar mais um CD Mais um projetado pelo próprio original B.J.Vogne, baby, one more time Just give me love, love, love Just give me love, love, one more time Quanto isso é mais um Just give me love, love, love Give me love, love, one more time E até a próxima Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto